Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, vídeozão sobre remap, hoje é só sobre injeção, porque quem gosta de injetada, está no vídeo certo. Estamos aqui então rapaziada, aqui na Autogiro Motor Race, estamos aqui com o nosso parceiro Breno, ele veio trazer alguns equipamentos para nós, olha aí, Breno Motor Race, e vai também nos ensinar a ajustar esses equipamentos, ou melhor, fazer o famoso remap. Aí rapaziada, estamos aqui com a Start com a 170, lembrando que ela usava aí no começo uma Fulltec 450, a gente tirou a Fulltec com a Central Atom, agora a gente arrancou a Central a Central Atom e vai voltar a Central Original, remapeada, vamos fazer um remap ao vivo aqui para vocês verem, e eu vou fazer um vídeo depois testando ela na rodovia, fazer uns videozinhos na rodovia, Neguinho. É isso aí, mano. Vamos ver que bicho que vai dar aí, até o Nego Bala vai entrar nessa brincadeira de injetada aí. Tem um Dina ali também, dá para dar uma passada no Dina. Então vamos ver que bicho que vai dar. E ó, não é certeza, mas talvez, fiquei sabendo, que vai ter uma moto do Mololô injetada, próximo Mololô talvez? Se tudo der certo, hein Breno? Vai injetada. Vai ter rapaziada, então estamos aqui, olha que monte de fio, rapaziada, você acha que é fácil andar de injetada? Aí ó, o bagulho não é assim não, o bagulho tem que saber fazer o trampo aqui, se não aí ó, ó. Rapaziada, se ela vai fazer o mapinha ali na Start, de cobaia vai ser Start. Beleza, mas você viu que bom a central original, só pegou com a na mão. Vou mostrar para vocês a moto aqui. E ela está dando muito mal. Entendeu? Vamos pegar aqui ó, vamos começar. TBI de meiota, você está doido. Contigo ó. Aí vamos em ignição, o que eu vou fazer aqui ó, tirar ó, 10 graus. Rapaziada ó, estamos aqui fazendo a troca do TBI, TBI de meiota. O TBI de meia zero aqui está com o sensor adaptado ali né, que tinha dado pau e não acha para comprar né, que é bom, isso daí é difícil. Não acha. Só se achar o TBI inteiro, e esse TBI aqui é tudo mexido mano. É. Esse TBI aqui é reaberto, tudo, feito pelo nosso amigo lá, Batatinha. Sim. Ele abriu tudo, os trampos aí. Estamos também com um TBI de CB300, também feito por ele, tudo reaberto ó, aberto para 42 milímetros aqui. E agora vai ali na start, vamos ver o bicho que vai dar e o Breno vai meter macho no remap aqui. Com certeza. Vamos ver o que que a gente vai conseguir tirar dessa moto. Só sai daqui com ela melhor. Eu fiz uns vídeos dessa moto que dão 230 por hora. Muitos falaram que, ah, mas que o painel marca errado, que não sei o que lá, o painel ele marca igual o engenheiro da Honda fez, para marcar o painel da Honda CG, então eu não ando com GoPro com GPS aqui, então ando com o painel, só que o painel deu um probleminha ali, a gente vai precisar trocar ele né, que era bom. Sim. Mas a gente tem o Speedometer aqui, ele marca, ele é o simulador de painel e a gente está fazendo esses testes na rodovia aí. Vamos acabar com o TBI de CB300, tiramos de 660, vamos ver que bicho que vai dar. Aí rapaziada ó, já deu a primeira partida com a centralzinha remapeada, TBI de 300, ó. Rapaz, estava mais, bateu, pegou. Você está doido, está empreendido, nome de Jesus. Vamos girar, hein? Giro é gostoso? Ah, vai. Pistonzinho 100 milímetros girando desse jeito? Nem parece com um pistãozinho 100 milímetros, galera, ó. Ventralzinha, vou girar e nao. TBI de CB300 reaberto para 42. Olha aqui, TBI de 660 está aqui. E vamos testar, vamos ver que bicho que vai dar esse trem rapaziada. Trampa, hein? Estamos aqui com a start, rapaziada, ó. GoPro ligada, central original remapeada, TBI de 300, arrancamos o TBI de 660. E está dando muito problema, porque tinha queimado um sensor, um sensor mape, e a gente adaptou o sensor mape de CB300, rapaziada. Estou dando um rolê na moto aqui, não vou dar top speed, não vou dar puxada para dar mais de 220, 230 por hora. Que a gente está conhecendo a central aqui, acertando, então estou dando um rolê para ver como está a sonda. Eu vou dar uma puxadinha ali só. Nova vicinalzinha aqui. Na verdade é dentro da cidade, não é nem a rodovia, porque olha aqui, está em obras e olha o trânsito. Então não tem como a gente puxar a moto aqui para sentir ela de alta e ver a sonda. Mas, mano, a moto está andando como se fosse uma moto original, mano. Não engasga nada, tá filé? Está bem acertadinha mesmo. Ficou massa a moto agora para andar. Tem que ver se vai correr, né? Mas para andar dia a dia, está bem gostoso, rapaziada, o bagulho. Só que tanto a gente dá pau nela, foi montado com bastante fogo esse pistão aqui. E aí está começando a bater um pouco de saia, mano. Então vou ter que desmontar esse motor para fazer a troca do cilindro. A troca da camisa. Mas a moto está respondendo legal, a moto vai que vai, doido. Vou dar uma puxadinha aqui de leve, só para nós sentir aqui. A moto está bem rápida. A moto está bem seca, mano. A moto está bem seca, mano. A moto está bem seca no bagulho, vamos ver. Não dá para acelerar muito não, a moto está bem seca. Não dá para acelerar muito, mano. Está seca a sonda, rapaziada. Mas a moto está bem mais lisa para andar, mano. Mas tem que pôr mais combustível A moto tá lisa, lisa, lisa E tá vindo de alta, rapaziada Agora o bagulho tá vindo Mano, o bagulho tá da hora, hein Mas secou muito a sonda agora aqui Olha o trânsito que tá, rapaziada O bagulho Olha o trânsito, mano As obras não deixam acelerar ali O bagulho tá louco, então A pista pra gente fazer esses testes Tá bem longe, mano A gente tem um medo da rua ali Tá ficando doido, ó Eita gota Rapaz, a moto tá crescendo de alta de um jeito Tá da hora, tá brabo a moto, hein Você que tá louco, o bagulho agora responde, mano É, eu achei que ficou melhor com o TBI original Reaberto pra 42 E a central remapeada, rapaziada Mano, a moto vai vindo doido Vamos dar uma puxadinha com o TBI, ó A sonda já sobe muito, já É isso aí, rapaziada Então vamos tirar a central ali e fazer mais uns ajustes Aí rapaziada, ó Teve que mexer no bico aqui O bico que tava andando aqui 4% Bateria tá no beleréu? Não acabou a bateria, acabou a live, hein É, rapaziada O bico que tava aqui Era um bico menor Do que tava andando no TBI de 660 E já deu 100% ali O bico, a moto continuou Dando falta de alta ali E os caras aumentou o bico aqui agora Com o bico um pouco maior Vai acertar o remap de novo Mas já deu pra sentir a diferença da moto aí De uma central programável Pra central remapeada A moto ficou mais lisa E aparentemente Andando a moto A moto ficou mais rápida Na troca de marcha Agora a afinação a gente não conseguiu testar ainda Por conta da sonda aí Que a sonda tá secando muito Aí fica meio perigoso, né Jogar um motor desse pros ares A moto tá meio suja, rapaziada Que faz uns dois meses mais ou menos Que ela não lava, coitada Pode apertar o toque Tá aqui, ó A gente vai fazer mais uns acertos nela aí Vamos ver como que vai ficar essa moto Com o remato, tá rapaziada Aí no próximo vídeo eu posso trazer um Um top speed sentadinho pra vocês Pra eu ver Mostrar pra vocês que ela dá aí tranquilo 230 por hora, beleza? Cê tá doido Então vamos esperar terminar aqui E a gente vai ver como que vai ficar esse bagulho Aí rapaziada Fizemos alguns ajustes aqui na Na start Cês viram aí Tem meio de 300 Reaberto Trocamos o bico agora Que o bico não tava dando conta Colocamos mais combustível Então vou dar uma puxadinha aqui, ó Naquela bicinalzinha ali Onde construiu o novo aqui Só pra gente ver a sonda de alta Se não vai secar Porque a sonda eu passei Tava secando E vamos ver A moto já senti melhora A moto ficou mais rápida Nas trocas de marcha A moto tá bem mais gostosa pra andar, rapaziada Tá? O negócio tá top Tá espetacular Espetacular Centralzinha original Na XCB300 Feito o remate Com o programador aí do Breno Certo? Então É isso aí Vamos ter agora o programador Vamos conseguir fazer os remates Nas centrais Original Quem rir Você tá doido Vamos dar uma puxadinha aqui pra ver Vamos ver aqui Mas parece que a sonda Ainda tá querendo subir ainda, mano Vamos ver aqui Aí 2 2 2 3 1 2 Mas que volta a mão Parece que ela fica legal Mas você enrola o cabo Parece que a sonda Ela dá uma afinada demais É, estamos Olha aí rapaziada, dá uma puxadinha ali Na rua, ali, é uma avenida 173 por hora ali Testando De terceira e quarta marcha Você tá louco Vou ter que fazer a retífica nova Nesse motor aqui, mano Que tanto pau, tanto pau que a gente tá dando Como é tudo forjado esse motor Já criou uma folga É, criou muita folga aqui no cilindro, mano Eu montei esse motor aqui Que eu acho que com 12 de folga Mano, deve estar já chegando uns 20 de folga aqui Já tá meio que batendo Tá meio que canecando já Não sei se dá pra vocês escutarem Mas já fiz a encomenda De uma camisa forjada, né De um copo forjado Um copo melhor, um copo de cromo E a gente vai fazer a subscrição desse copo Eu vou voltar lá pra explicar o que tá acontecendo com a moto Eu acho que tem um pouquinho mais de combustível Vamos ver que bicho que vai dar Rapaziada Fala aí, Rick Olha aí, rapaziada No mesmo vídeo, ó Já mudou até a cor do cabelo Meu vô É, então O Crabão fez os últimos ajustes A gente começou É, fazer o mapa na central original Deu umas puchadas que vocês viram aí na GoPro Ela secou bastante a alta Só que agora a gente começou já Meio que acertar, né Crabão? É isso aí Com a ajuda lógica ali do Matheus hoje Do Breno Aí colocamos um pouquinho mais de combustível Trocamos o bico Agora vamos ver o que você acha aí Dá uma volta e fala pra nós É isso aí E outra coisa Eu tô dando um rolê ali Gravando com a GoPro Não é top speed, rapaziada É só pra mostrar A diferença de uma central programável Com uma rema piada Que a gente agora vai começar A trabalhar com as rema piadas É isso aí E o motor também, mano Tanto de dar pau, dar pau Já o motor forjado com folga Começou a canecar, Crabão Tá canecando Tá canecando Então eu digo assim A gente vai trocar a camisa Põe uma camisa nova Aí eu vou trazer um top speed pra galera Top, é isso? Aí eu vou falar pra você, hein Vai parar o Brasil Você vai ter coragem de acelerar, Rico? Eu vou ter coragem Rapaz Eu vou fazer umas 10 horas só antes O bagulho é louco Então vai lá Ainda tá com pouco Vai lá Tá com pouco combustível ainda na baixa Mas vai dar pra você acelerar legal Dá pra curtir Pô, no bagulho bate ou pega Bate aí, a marcha lenta Tirando o caneco, batendo O caneco é É Cra, cara, garota, garota Vão, cara, garota Música Vão, vamos ver Vão, vai, vai Você tá com medo, acelera a pista, eu vou arco a mão Mano, baguim Vou falar pra galera no vídeo Eu senti uma diferença, tipo A moto tá mais lisa, tipo Mais rápida nas trocas de marcha, tá ligado? Aham, sim Então tipo, na aceleração, ela tá vindo mais braba É De baixo assim mesmo, mano Eu vi que deu uma cortadinha ali, eu acho que você voltou um pouquinho, mano Voltou? Voltei É por isso, ali no meio, ali, acho que vai ter que dar um trato, mas É A hora que você segurou, foi a sonda, não veio? A moto mudou É, né Agora de alta, vai vir Só que não dá pra ficar segurando muita alta Por causa disso aqui, né, mano Corre isso do pistão virar um mortal aí dentro da camisa É, tá ficando Não sobra nem o pião mais aqui dentro É, vamos pra uma camisa de qualidade, pra não precisar estar mexendo Então a gente vai descontar, fazer uma revisão Vou descontar, mostrar pra vocês como tá esse motor aqui Porque, mano, é só pau Nem lavar a moto, não é tá lavando, querido? O rapaz não esquenta nem o motor pra sair dano cacete Então é isso aí, esse foi o vídeo, rapaziada Motinha aqui, a gente tirou a... Ó, a gente começou com ela com a FT com a 150 Aí eu joguei pro meu gol Colocamos a central Atron Agora colocamos a central dela mesmo Que é o de CB300 Remapeada E o próximo vídeo a gente vai mostrar Fazer uma revisão, mostrar pistão Mostrar a camisa que a gente vai colocar E fazer top speed Logo vai ser louco Marcha Até o próximo vídeo e tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend